O Mário tem uma história super interessante. Desde 2003, considerou-se profissional, mas em 2007, afirmou-se mais como fotógrafo. Isso depois de ter trocado o telemóvel da sua mãe por uma câmera. Naquela altura eu já gostava da fotografia, não tinha condições para comprar uma câmera fotográfica. Parecia alguém que tinha câmera fotográfica e queria me vender. Eu lhe fiz a proposta para podermos trocar com o telemóvel. A partir daquele momento eu comecei a desenvolver os meus projetos. Para esta edição trago-vos um dos melhores fotógrafos a nível nacional, Mário Macilau. É o nosso convidado especial para esta edição. Mário, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Os pais do Mário são de Inhambano e o Mário nasceu cá em Maputo. Será que a sua infância foi normal como as outras crianças? Porque eu sei que a partir dos 10 anos começou a trabalhar. Isso é um bocado comum nos países africanos e principalmente em Moçambique. Os meus pais saíram de Inhambano para Maputo em busca de melhores condições de vida. E como todos nós sabemos, uma das características das cidades, das capitais dos países africanos é a concentração das infraestruturas e das oportunidades. As pessoas das outras províncias sempre têm essa tendência de sair da sua zona de conforto para outras cidades. Atrás das melhores condições. Atrás das melhores condições. E pronto. Como disse, tive uma infância um bocado desafiadora. Sim. Eu não diria que seja um caso especial comigo. Até hoje acontece com muitas outras crianças, né? Mas todas essas dificuldades que passou não fizeram com que deixasse de ser criança? Não. Claro que não, né? Isso é uma verdade absoluta. Criança é criança. Mesmo as crianças que estão aqui na cidade de Maputo, na Mendigara, né? São crianças. Apesar de estarem em uma outra situação, ainda são crianças. Ainda mesmo com 10 anos de idade, teve seu primeiro emprego. Não emprego, foi um trabalho num mini supermercado, onde ajudava lá os que faziam compras, levava as compras até o seu destino. Isso de certeza foi um grande desafio. Não tenho esse hábito de classificar as coisas de uma forma, assim, pessimista, né? Sim. Eu tive uma experiência e foi essa experiência de vida que formou-me como a pessoa que sou hoje. O Mário. O Mário. A experiência de alguém é sempre a experiência de alguém. Se calhar eu sou assim por causa daquilo que eu vivi no passado. Devido às dificuldades. Devido às dificuldades que serviram também como uma escola. Sim. Aprendi muita coisa. Se eu tivesse tido outro tipo de oportunidade, se calhar não seria a pessoa que eu sou hoje. E depois também não me posso comparar com as outras crianças que tiveram a sorte de terem tudo. Refiro condições para irem à escola, essas coisas todas. Eu não tive essas possibilidades porque os meus pais não poderam custear as despesas escolares. Mas não se compara. É. Há crianças que tiveram essa possibilidade e que hoje em dia são o que são porque também tiveram essa possibilidade. Sim. Eu sou aquilo que eu sou porque eu não tive essa possibilidade. Então, nada é melhor que outra coisa. Ou seja, não há nenhuma cooperação. A vida é o que manda. Sempre teve essa paixão pela fotografia, ainda mesmo criança, ainda mesmo na infância. Mas como é que surgiu esse interesse? Comecei a apreciar a fotografia tão cedo, sem saber o que era a fotografia e por que essa paixão. Então, não consigo dizer exatamente por que esse... De certeza é que não houve nenhuma influência de alguém, mas houve mais influência, por exemplo, se calhar dessa transição da independência, da paz, essas coisas todas. E onde todas as pessoas queriam fazer as fotografias. Sim. E havia muita fotografia comercial na altura. O que o caracteriza como fotógrafo? Eu sou fotógrafo documental. Faço projetos de fotografia documental artístico. Sim. Os meus projetos, eles focam mais sobre as condições de vida, condições de trabalho. Sim. Grupos socialmente isolados. E uso a fotografia como um instrumento de comunicação, como uma linguagem que é para poder chamar a consciência das pessoas para mudanças positivas em relação a diversos aspectos já mencionados que caracterizam o meu trabalho. A fotografia, de certa forma, é um meio de comunicação. Exatamente. Parte do princípio que fotografar é um pouco mais complexo comparativamente a outros meios de comunicação que é a escrita e a fala. Existe uma técnica que não é fácil de dominar, leva-se o tempo. Eu não posso dizer se a fotografia é melhor que a pintura, esse tipo de comparação não se faz. Imagina um desenho. Bem desenhado, ou seja, qualquer coisa. É uma ilustração incrível. A pessoa levou muito tempo, e se calhar não, mas as ideias por detrás dessa tal obra também refletem uma outra realidade. Agora, a fotografia também tem essas características. Ela serve como meio de comunicação, é uma obra de arte. Mário, é um dos fotógrafos emergentes a nível de África. Como é, posso dizer, defender esse título? Cá em Moçambique, temos poucos fotógrafos que estão aí a representar o nosso país além fronteiras. Eu, como fotógrafo, não gosto muito de títulos. Gosto muito de ter o meu trabalho reconhecido, que isso é bom, porque é motivante também. Sou ser humano como qualquer pessoa. E a ideia é dar continuidade a trabalhar e a professuar a minha técnica e aprender com os meus próprios erros e cada vez mais a trazer a qualidade do meu trabalho. Fale-nos um pouco da experiência que teve na sua primeira exposição a nível internacional. Foi a primeira exposição que eu tive fora e era muito difícil tanto viajar para fora, era muito difícil expor fora e eu não tinha nenhuma experiência também e pronto. E aquilo serviu para me motivar e serviu para mais me dar força, serviu para mais investir naquilo que eu estava a fazer. Mas cá entre nós, já tinha passaporte? Ah, mas claro que foi a primeira exposição internacional, eu não tinha passaporte, mais difícil. E uma exposição internacional não se organiza de um mês para o outro, nem de um dia para o outro. Aquilo é um processo, tem que estar presente e tive que ir atrás do passaporte naquela altura e pronto, funcionou. Voice of Africa. Projetos marcantes e pronto, como os outros também. Mário, é a primeira exposição que está a decorrer cá na cidade de Maputo, é a sua primeira exposição. Fala-nos um pouco deste projeto. Bom, é uma exposição que inaugurou no Centro Cultural Português, no Camões, dia 12. E ela fica até a final de outubro. A exposição retrata o tema de água e a crise de água em Moçambique. Estamos numa situação conturbadora, difícil para o mundo inteiro. E viver da arte que é em Moçambique já é um desafio, de certa forma, não é novidade para ninguém. Já agora, como é que os fotógrafos estão a sobreviver face a essa pandemia? Existe um desafio enorme, não é fácil. E não se produz, não se vende, não há apoio a nível local. E pronto, é complicado. Mas pronto, é a situação que nós temos e devemos nos adaptar. O senhor defina a fotografia em uma só palavra. Fotografia é luz. Deixa que ficar as últimas considerações. Se eu chamar a atenção a todos, estamos a viver um momento tão complicado. E todos nós fazemos parte da nossa sociedade, devemos contribuir e ter responsabilidade e a consciência nos dica. Muito obrigado, Mário, por ter aceito o nosso convite e para fazer parte deste que é o nosso programa cultural. Desde já quero aproveitar para agradecer o Evaristo por ter nos cedido aqui o Espaço 16 Neto para a realização de mais uma edição aqui do nosso programa Vê Artística. Portanto, para esta edição estivemos a conversa com Mário Macilau, que é um dos maiores fotógrafos a nível nacional. Não te esqueças de seguir-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram e ficarás a parte de todas as novidades. Eu sou Ivan, o Gigante. Até a próxima edição. Na marcha, na marcha, faz tão bem. Na marcha, na marcha, faz tão bem.